Atenção emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Uma de outras sacerdotisas virgens vestais acendeu a chama utilizando um espelho parabólico que desvia e concentra os raios do sol, já que a chama olímpica só pode ser acesa com raios solares. As sacerdotisas levaram fogo e três galhos de oliveira até o antigo estádio olímpico, onde realizaram uma dança em representação das antigas modalidades olímpicas. E a grande sacerdotisa entregou fogo e um ramo de oliveira ao primeiro portador da tocha, o ginasta Lefteris Petrunias. O atleta levou a tocha ao monumento a Pierre de Coubertin, criador dos Jogos Olímpicos Modernos, e depois a entregou ao portador seguinte, o ex-jogador de vôlei brasileiro Giovanni Gavion. A tocha vai fazer um percurso pela Grécia durante seis dias até chegar ao estádio de Palatinaico, sede dos Jogos de Atenas de 1896, e dia 27 viaja para o Brasil. A tocha olímpica começa assim sua viagem, transportando seus valores até o estádio do Maracanã, onde será realizada a abertura dos Jogos Rio 2016 no próximo dia 5 de agosto. Assim que chegou ao Brasil, a tocha olímpica foi recebida pela presidenta afastada Dilma Rousseff. Fora Dilma! Não vai ter golfe! E depois disso, ela deve seguir em três meses um percurso específico, incluindo cidades do Rio Grande do Sul. Nossa repórter Vanessa está na frente do Comitê Olímpico Brasileiro e traz mais informações. Bom dia, Matisse Fernando. A tocha olímpica desembarcou no Brasil no dia 13 de maio e deve percorrer 329 cidades até o dia 5 de agosto, quando começam os Jogos nas cidades de Rio de Janeiro. O fogo olímpico passará pelo Rio Grande do Sul entre os dias 13 e 9 de julho, e as cidades contempladas serão A chama olímpica é um dos símbolos dos Jogos Olímpicos. E invoca a lenda de Prometeu, que teria roubado o fogo de Zeus para entregar aos mortais. Nossa equipe de reportagens teve acesso exclusivo à penitenciária onde Prometeu está detido. Acusado de roubar o fogo para entregá-lo aos mortais. O repórter Ismael esteve com Prometeu e o conteúdo da entrevista você confere agora. Bom dia a todos ligados ao Jornal Regional da Região Sul das Missões Missioneiras. Estamos aqui na penitenciária de Karandiru, Nópolis, onde entrevistaremos o Prometeu, acusado de roubar o fogo de Zeus. Prometeu, o que você tem a declarar a sua defesa? Não tenho nada a falar, não quero falar nada. Mas foi você que roubou o fogo? Foi, fui, fui eu. E por que você fez isso? Eu ganhei um leitão na rifa da paróquia, mas eu queria assar ele e agora não deu. Me pegaram. Voltamos ao estúdio com essa declaração. Segundo o repórter Ismael, Prometeu, Prometeu que nunca mais vai fazer isso. A promessa que Prometeu, Prometeu está registrada. Portanto, Prometeu, se você prometeu não roubar mais o fogo, lembre-se, promessa é dívida. Prometeu, 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 Prometeu. Prometeu, Prometeu, Prometeu. Prometeu, 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 Prometeu. Não sei a certa, Fernanda. Mas nosso repórter Vítor Spor que ressuscitou e está com um especialista em significados. Vítor, é com você, meu Galo? Bom dia A modificada da taxa olímpica tem origem na antiguidade Quando os mensageiros se revezavam se percorrendo as cidades Avisando as pessoas para ir à olímpia assistirem aos jogos Na mesma ocasião propunha-se a trégua sagrada Que cessassem as guerras durante os jogos Nos tempos modernos a taxa olímpica procura passar as mensagens de Excelência, respeito e amizade Estou aqui com o Dr. Gabriel Frank Psiquiatra com PHD Na New York University for Crazy People E a gente gostaria de saber, Dr. Gabriel Frank Acificada da amizade, excelência, respeito Se mantém após tantos anos? Primeiramente, bom dia Veja bem a psicanálise tradicional Parte do presuposto de que os símbolos são expressões oníricas Desejos do id deprimidas pelo superego Conotando assim uma vida de ilusão Premissa que permeia as relações pessoais desde os tempos mais primórdios O senhor não consegue explicar de forma um pouco mais didática o que acabou ele de dizer? Claro, nobre erguidor Eu quis dizer que quem brinca com fogo faz xixi na cama Senhor, eu faço xixi na cama ainda Será que isso é um trauma da minha infância? Muito bem, qual a primeira lembrança que lhe vem à mente da sua infância? Eu lembro de eu estar chorando E minha mãe, ela ir me batendo E trocando a minha fralda Isso deve ser porque em algum ponto de sua infância Você deve ter colocado fogo no tapete de sua casa Solução, use fraldas e faça terapia De volta ao estúdio A tocha olímpica conta com um esquema de controle de chama Que não se apaga antes a queima total do combustível Apesar de parecer pesada, ela pesa um quilo e meio E seu design representa as belezas do Rio de Janeiro Como as montanhas O mar E o calçadão de Copacabana O fogo da tocha tinha o objetivo principal Nos jogos olímpicos da antiga idade Em Olímpia Manter aceso o fogo que ardia Enquanto durassem as competições Essa bonita tradição tocha olímpica Ficou adormecida durante os primeiros jogos da era moderna Mas foi reintroduzida nos jogos de verão de 1928 Já nos jogos de 1936 Pela primeira vez ocorreu um revisamento de tetas Para transportar uma tocha com a chama Desde as ruínas do Templo de Era em Olímpia Até o Estádio Olímpico de Berlim Essa tradição se mantém E a cada quatro anos Os países cedres se esforçam para realizar Um bonito acendimento da pira olímpica Fogo que marca a duração dos jogos Terminamos aqui mais uma edição do nosso jornal Boa noite Boa noite e até a próxima Como tu acha que vai ser o sentimento da tocha? Acho que eu tenho sentimento da tocha Boa noite e até a próxima Tchau Legenda por Sônia Ruberti